E já estamos de volta com Café com TV, para falar que uma cooperativa do Sul de Minas investiu na reestruturação do departamento técnico para ganhar novos mercados do agronegócio, entre eles o de cereais. A Cocatrel, cooperativa dos caficultores da Zona de Três Pontas, está ampliando o quadro de funcionários e reestruturando todo o departamento técnico. O objetivo é facilitar a vida do cooperado. Olá pessoal, eu estou aqui com o Juliano Miari, ele que é gerente do departamento técnico da Cocatrel. Vai falar sobre a ampliação e a reestruturação do departamento. Juliano, tudo certo com você? Quais são os objetivos e como que isso vem acontecendo? A gente está passando por um momento muito importante na Cocatrel, a ampliação da equipe e a reestruturação do departamento técnico. Ambos para poder assistir melhor o nosso cooperado. Estamos falando de mais pessoas no campo, tanto agrônomos e extensionistas, como RTVs, representantes técnicos de venda. O objetivo aqui é levar soluções mais sustentáveis para os nossos cooperados para a maior gama possível, tanto na parte de café como em cereais, que é o novo objetivo da Cocatrel agora. Quais são as funções do departamento técnico? O departamento técnico é fundamental para o sucesso do nosso cooperado. A nossa equipe está totalmente capacitada para auxiliar o cooperado, desde o plantio e a escolha da variedade, até no pós-colheita. Então, dentro desse meio, ele está capacitado também para fazer um plano de manejo de fertilidade e fitossanitário. Marcelo Campos, mais conhecido como CUIA, gerente comercial da Cocatrel, qual é a sua função? Então, na verdade, a importância do departamento comercial é buscar alternativas de empresas que sejam aptas para a agricultura, tanto qualidade, tanto preço. E, consequentemente, nós, como comercial, oferecer para os nossos cooperados as melhores condições e os melhores produtos para a condução de sua lavoura. Outra novidade é que a Cocatrel está ganhando novos mercados, como o de cereais. E outra função do departamento comercial é dirigir os RTVs, que a gente chama de RTVs, que são agrônomos, são técnicos, que façam com que eles recomendem as melhores práticas culturais na propriedade do nosso cooperado. Bom, outra função do departamento comercial é que a Cocatrel também está expandindo em outras culturas, como grãos, soja, milho, feijão e etc. Isso é algo interessante, que está crescendo cada vez mais na região que a Cocatrel atua. E outra função também que nós estamos buscando na área comercial é a expansão também em equipamentos e maquinários, que é de suma importância hoje para uma cooperativa, como a Cocatrel, entrar num mix de produto para ofertar aos nossos cooperados. Já deu para perceber que a Cocatrel tem no DNA o tripé da sustentabilidade, economicamente viável, socialmente responsável e ambientalmente correto. Por isso, a cooperativa tem um departamento específico, o de certificações, ajudar o produtor rural a conseguir maior rentabilidade seguindo essas normas. Tamires, você é a responsável pela certificação da Cocatrel. O que faz esse setor? A nossa função é a gente conseguir traduzir, de uma forma que o produtor entenda melhor, todas aquelas normas que para o produtor é um pouco difícil. Então nós sabemos que as normas de certificação são complicadas, são bem extensas, então nós queremos mostrar para o produtor, de uma forma mais simples, como é implementar em uma fazenda as normas de certificação. Os armazéns da cooperativa estão aptos a receber todas as certificações, explica Tamires. A Cocatrel pode auxiliar o produtor ainda, já que nós temos nossos armazéns certificados e esse é um ponto que é estratégico para o produtor que tenha café certificado, porque ele não pode depositar o seu café em qualquer armazém. Ele tem que depositar em um armazém que tenha a mesma certificação que ele tem na fazenda. Então nós podemos receber o café das normas 400, Renforst, Fair Trade, Certifica Minas. Em síntese, a Cocatrel entende que a assistência técnica é a base para o nosso cooperado. E esses investimentos, tanto na ampliação da equipe e no departamento técnico, mostram a preocupação dela em melhorar esse relacionamento com o nosso cooperado, já que é a razão da existência da Cocatrel. E você vai conferir outros destaques do nosso agronegócio. Um queijo que já conquistou o paladar de muita gente e já faturou 15 prêmios, dentre eles, 11 no Brasil e 4 na França. A última premiação foi recentemente de campeão do Festival do Queijo Artesanal de Minas Gerais 2022. O prêmio veio por meio de uma votação popular que aconteceu no evento organizado pelo Sistema Faeng e pelo Sebrae Minas. O queijo campeão é produzido na Fazenda Bela Vista, em Alagoa, no sul de Minas. A Alagoa é uma cidade pequenininha de 2.700 habitantes. Aqui a gente chega a produzir 3 toneladas de queijo por dia, contando todos os outros produtores. Aqui é formado por agricultura familiar e o queijo é a economia da cidade. A cidade se destacou muito com todos os queijos, todas as premiações, premiações internacionais. De acordo com os proprietários, ao todo a fazenda possui 20 vacas em fase de lactação, que fornecem todo o leite necessário para a produção. O queijo parece um parmesão, mas menos picante, mais suave, além de uma massa cremosa. A gente conseguiu 11 prêmios no Brasil e 4 na França. Desde 2018 que a gente participa de concurso e graças a Deus a gente sempre ganhou. Isso é um reconhecimento enorme para pequeno produtor, né? Que está ali na vida diária, todos os dias, aquele trabalho árduo, né? Da roça, que é de domingo a domingo, faça sol ou faça chuva. E o Café com TV fica por aqui, mas você pode acessar e também compartilhar todas as nossas reportagens. Acesse o site da TV Alterosa e também as nossas redes sociais. Eu tenho encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!